Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, agora são mais de 4 horas da tarde, comecei a gravar esse vlog agora pra vocês. Mas cedo tive que resolver algumas coisas e acabou não dando tempo. E agora, eu já ia fazer um café da tarde pra gente, pensei, nossa, eu vou ligar e vou gravar pra vocês. Porque agora eu vou fazer um pão de queijo com apenas 3 ingredientes, que ele é muito fácil de fazer. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, esse nosso café da tarde. Hoje tem nada aqui pra tomar café, então eu lembrei desse pão de queijo e falei assim, nossa, eu vou fazer. E aproveitar e compartilhar aí com vocês. E vocês vão acompanhando aí o restante da minha tarde e noite com a gente, né. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Até coloquei o forno pra aquecer, que esse forno demora um pouco mais pra aquecer do que o a gás. Pelo menos o meu forno aqui, eu acho que ele demora um pouquinho mais. Então geralmente eu deixo ele de 15, 20 minutos ligado antes de eu colocar o bolo, o pão de queijo, o que eu for colocar ali no forno. Eu separei os ingredientes aqui, gente, é muito facinho de fazer esse pão de queijo. A gente vai usar aqui uma xícara de chá, né, essa minha tem 200ml, de polvilho doce ou azedo, tá, pode ser qualquer um dos dois. Aqui hoje eu tô usando o polvilho doce, que eu vou colocar aqui. Vou usar também uma xícara de queijo parmesão ralado, é aqueles de saquinho mesmo, tá. Aí eu vou colocar aqui também, misturar. Misturar aqui com a colher. E agora aqui, gente, eu vou amassar com a mão pra dar o ponto, viu, nessa massa aqui. Ó, gente, já misturei tudo aqui, ó. O ponto da massa é esse, tá vendo? Fica uma massinha mesmo, ó. Fácil de você modelar. Uma coisa importante, gente, é você ir colocando os ingredientes aos poucos, né. Eu já coloquei aqui diretamente, que eu já tô acostumada com a quantidade que eu uso. Só que dependendo da marca que você usar do polvilho, por exemplo, pode ser que precise de mais ou menos polvilho. Então vai colocando aos poucos, pra você ver se vai chegar nesse ponto aqui, ó. Que pode ser que você nem use, né, toda a xícara de polvilho. Ou pode ser também que você tem que usar um pouquinho mais. Então você vai colocando aos poucos e misturando, né, até ficar nesse ponto aqui a massa, tá. Aí agora a gente vai enrolar e colocar na assadeira. Vamos lá. Olha só, gente, já modelei os pães de queijo, renderam 12 pães de queijo, viu? Mas vai depender do tamanho que você vai modelar o seu pão de queijo. Aí agora eu vou levar pro forno, pré-aquecido a 180 graus, tá, por mais ou menos 30 minutos. Olha o tamanho dessa suculenta, ela tá linda, linda, linda. Faz tempo que eu plantei ela aqui, e quando eu plantei, não sei se vocês lembram, ela tava pequenininha. Elas gostaram muito daqui, olha, que linda, tá grandona. E essa aqui também cresceu. Tá até com mato aqui, eu preciso até tirar esses matinhos, né, que elas ficam mais pra cá, às vezes eu até esqueço. Mas olha só como que elas estão bonitas. Nossa, porque aqui sempre pega sol e elas gostaram, ó. Essas daqui também cresceram, gente, olha só. Essa aqui do meio, que linda que ela tá. E tem essa outra aqui também, que ela lastrou, ó. Essa aqui também é suculenta, só que também tá cheia de matinho que eu preciso tirar. Vou arrumar um tempo esses dias e vou vir aqui tirar os matinhos, deixar tudo bonitinho. Porque elas cresceram bastante. Essas aqui também cresceram, olha só como que elas estão bonitas. E eu tava até mostrando no Instagram que nasceu um pé de rúcula aqui, gente. Comprei uma rúcula. E veio com a raiz, né, plantei a raiz dela aqui, que esqueci. A hora que eu vim aqui ontem, falei assim, gente, o que é aquilo? Fui olhar, era a rúcula que tinha pegado. E olha só que legal. Nossa, gente. E olha que eu nem assim tava jogando água, nem nada, sabe? Ela pegou e ficou. Olha só, que bacana. Ai, agora eu vou dar mais atenção pro lado de cá. Porque às vezes é tanta correria, que eu esqueço das plantinhas de cá, né? Ai, eu vou tirar esses matinhos e arrumar aqui bonitinho. Mas mesmo assim, as plantas ficaram lindas, ó. E nasceu até a rúcula. Falando em planta, olha o tamanho dessa babosa, gente. Nu! Eu comprei ela bem menor. E eu sempre tô colhendo babosa pra passar no cabelo. E olha o tanto de babosa. E ainda tá saindo brotinho aqui, gente. Olha só. E eu colho sempre e tá só nascendo, ó. Tá enorme. Tô descendo aqui agora, gente, pra mostrar ali o que o Claudio tá fazendo, ó. É que a gente já tá começando a mexer aqui, né? Inclusive, vocês gostaram bastante da escada que a gente mostrou no último vídeo pra vocês, né? Vocês gostaram bastante. Já acharam também que tá ficando bem bonito, né? Que nós estamos super empolgados também. Olha só, gente. A quantidade de pedra. Essas pedras a gente comprou, né? Pra tá fazendo um muro de pedra aqui. Aí a gente até colocou a linha aqui pra alinhar, né? Ficar certinho. E já começou a posicionar as pedras aí. Se caso vocês quiserem que eu mostre quando ele for fazer, como que ele for fazer, vocês me falam aí nos comentários. Que aí eu gravo quando ele for fazer. Que por enquanto ele só posicionou aqui pra ele fazer. Porque aqui, gente, tem um degrau, ó. Tá vendo? Aqui tá mais alto. Aqui já é mais fundo. Que é onde vai vir as pedras. Então as pedras vão pegar aqui tudo. Tá vendo? Aqui tudo. E pra cá também tudo, ó. Vai ser um murinho mesmo de pedras. Que ele vai fazer nessa altura aqui. Acompanhando. Acho que vai ficar muito, muito legal. Aí o Claudio tá até carregando bem aos poucos as pedras. Que a gente deixou lá na rua. Aí ele tá carregando aos pouquinhos, né, gente? Pra ele não ter que pegar peso. Essas pedras de cá. Que foi achada quando a gente foi mexer aqui no terreno. Fazer o muro. Foi achada essas pedras. Aí ele guardou pra poder usar. Que ele deve usar também. Aí conforme for fazendo, se vocês quiserem. Eu mostro como que ele vai fazer, né? Que dependendo de dar alguma ideia aí pra alguém também que vai fazer. Algum jardim, alguma coisa. Né? Pro quintal de casa. Fica bem legal. Daqui dá pra vocês verem melhor. Que as pedras vão pegar aqui, né? E pra cá. Tá vendo? Ali já plantar as graminhas, plantas, essas coisas, né? E pro lado de cá a gente ainda tá pensando o que a gente vai fazer, gente. A gente tá entre fazer um deck. A gente tá pensando em fazer um deck, né? Que eu acho que vai ficar bem bonito. Aqui antigamente tinha um deck. Só que a gente fez com madeiras que não são próprias, né? Pra ficar no tempo. Dessa vez a gente quer fazer direitinho. Mas, né? São planos. Por enquanto, né? A gente vai fazendo as etapas direitinho. Então, a próxima etapa é colocar as pedras aqui. Aí se vocês quiserem, né? Eu gravo certinho pra vocês. Gente, olha que tarde mais linda. Olha. Olha o sol se pondo. Que lindo. Nossa, gente. A tarde tá muito linda. O bom desses tempos de frio é que o céu fica tão lindo, né? Todo dia o céu tá assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Já tô coando um cafezinho aqui, né? Pra gente comer o nosso pão de queijo. Porque, gente, tô tomando café demais. O Cláudio também. Vocês acreditam? A gente tem que fazer de manhã e à tarde. Antigamente sobrava café e à tarde eu tomava. Agora não sobra mais. Já tem um tempo que a gente tá tomando café sem açúcar. E a gente acostumou, né? E acaba que a gente tá tomando mais café do que quando a gente usava açúcar. Eu achei que eu nunca ia acostumar com café sem açúcar. Mas hoje em dia eu prefiro sem açúcar do que com açúcar. Vocês acreditam? Gente, no início eu achava horrível. E com isso o Cláudio começou a tomar também. Acabou gostando. Agora estamos nós dois tomando café sem açúcar. E é muito bom, gente. Sério mesmo. Antes eu não gostava. Agora eu gosto demais. Acabei de tirar os pães de queijo ali do forno. Agora vou colocar numa cestinha ali pra gente tomar café. Olha só, gente, que delícia. Eles crescem bastante, tá vendo? Aí eu vou colocar ali e vou partir pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui na cestinha e peguei um pãozinho de queijo aqui pra poder partir pra mostrar pra vocês. Gente, tá quentinho. Olha só, ele fica bem crocantezinho por fora e bem maciozinho por dentro. Olha só como que fica, ó. Olha isso, gente. Que delícia. Hum, nossa. E tá muito gostoso, viu? O sabor tá bem parecido, gente, com o pão de queijo que a Forno de Minas me mandou. Que é aquele queijo mais curado. Eles têm muito mais queijo e queijo mais curado. O sabor tá muito parecido. Acho que é por causa do queijo parmesão, que tem um sabor mais forte. Nossa, o sabor tá muito parecido. Tá muito gostoso mesmo, viu? Vale a pena vocês fazerem aí. Já anoiteceu por aqui, gente. Tá anoitecendo cedo. Depois que começou a época de frio, né? Dá cinco lá na tarde, cinco e pouco, já tá escuro. E agora eu tô aqui um pouquinho com o Bernardo, gente, que esfriou demais. Vou até pegar uma blusa ali pra mim, que tô debaixo das cobertas aqui com o Bernardo. Tá muito frio. Tem que dar banho nele pra ele já ficar quentinho, né? Vou pegar uma blusa pra mim, gente. Tá frio demais. Agora esfriou bastante aqui. Aí na cidade de vocês também esfriou? Agora o frio chegou assim, com força. Ai, que preguiça que dá, gente. É sempre assim, de manhã e à noite. Dá muita preguiça, né? E fazer as coisas porque começa o frio. Bernardo quer falar. Então fala, Bernardo. Tá pedindo pra falar. Depois é muito quente, depois é frio, depois é quente. Depois vem o frio, depois vem o quente. Do nada é isso. Do nada. Entendeu tudo, né, gente? Vamos tomar banho, vamos? Banho quentinho? Tem. Que tanto de beijo que você tá me dando. Que tanto de beijo. Você é muito carinhoso. Mãe te ama, viu? Vou fazer uma jantinha aqui pra nós, gente, fresquinha. Porque é até bom que amanhã me adianta o almoço, né? Que aí amanhã eu não preciso fazer almoço. A vantagem de fazer janta é isso, né? Que aí amanhã o almoço já tá pronto. Como amanhã eu vou editar vídeo, então é bom que já fica tudo prontinho, né? Aí já lavei o frango que eu vou usar. Aqui tem coxa e sobrecoxa. Tá um quilo de coxa e sobrecoxa. Já tá lavadinha. E agora eu vou temperar pra fazer. E aqui, ó, eu coloquei de molho o alho que eu tinha aqui em casa. Pra eu já deixar tudo descascado. Gente, que esse trem de todo dia ter que descascar alho pra fazer comida, tá com nada não, né? Tem dia que você tá na correria até você descascar o alho. E eu tinha pouco alho aqui, porque já tá chegando a hora de fazer as compras do mês, né? Então, o que eu tenho ali, eu vou descascar e triturar também. Pra eu já deixar tudo trituradinho pra eu já usar esses dias, né? Aí eu gosto de deixar de molho na água, porque aí a casca solta bem facinho. Aí enquanto eu vou fazendo aqui a comida, ele vai ficando de molho e depois é só descascar. Hoje eu quero fazer um frango com molho cremoso, sabe? Que fica bem gostoso e tá friozinho. Então eu amo um franguinho com molho. E aí eu vou compartilhar com vocês a nossa janta. Esse frango eu vou fazer ele na panela de pressão. Mas antes eu quero dar uma selada no frango. Pra não colocar o frango direto assim, né? Eu prefiro dar uma selada antes. Então eu vou temperar aqui o frango somente mesmo com sal, tá? Sal a gosto. E pimenta do reino, tá? Porque se eu colocar alho, que eu geralmente coloco, né? Alho e tal. A hora que eu der a selada, o alho vai acabar queimando. Então eu vou deixar pra colocar o alho a hora que eu for fazer o molho. Aí mistura bem pra pegar o tempero em todos os frangos. Aqui tem um quilo, tá gente? De coxa e sobrecoxa. Não sei se eu falei. Coloquei a frigideira aqui no fogo. Com um pouquinho de azeite, tá? Mas você também pode colocar óleo se quiser. Aí eu vou esperar esquentar. Pra gente poder colocar a coxa e sobrecoxa. Pra poder dar uma selada. Colocar essa sobrecoxa aqui e depois eu coloco as coxas. Porque não cabe. Como eu vou selar, não dá pra colocar uma em cima da outra. Então eu vou esperar selar essas aqui e já coloco as coxas. Aí eu deixo uns 5 minutinhos de cada lado, viu? Deixo 5 minutinhos desse lado. Aí viro e deixo 5 minutinhos do outro. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, já dei uma selada aqui no frango E agora, nessa panela aqui mesmo do frango Eu vou refogar uma cebola picada, tá? Essa cebola é cebola grande, tá? A picada, que eu cortei assim grosseiramente mesmo, tá, gente? Ó, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui pra refogar Agora eu vou colocar aqui um pimentão verde E um pimentão amarelo, tá? Como o pimentão amarelo tava maior que o verde Tá com maior quantidade Mas é um de cada, tá, gente? Aí eu vou refogar aqui tudo junto com a cebola Conforme a gente vai refogando, olha só Aquela crostinha do frango, ó, olha Vai soltando toda do fundo E vai passando todo o sabor Pro pimentão, né? Pra cebola, pros temperinhos que a gente vai colocando aqui Então fica muito bom, gente Ó, que aí vai soltando a água E já vai desgrudando a crostinha aqui do fundo da panela Aqui agora eu vou colocar quatro dentinhos de alho triturado Pra refogar aqui junto, tá? Agora aqui, gente, eu vou colocar três tomates picados Grosseiramente também, tá vendo? Ó, cortei ele bem grandão São três tomates grandes, tá? Se for tomate pequeno, pode ser quatro Aí eu piquei ele assim, ó, com semente e tudo mesmo E vou jogar aqui também Isso aqui, gente, dá muito sabor no frango Vira um molho, assim, bem grosso, bem bonito, sabe? Aí vamos dar uma refogada aqui também Ó, gente, já deu uma refogada aqui Já tá bom, ó Eu vou desligar aqui agora Ó, e vou reservar aqui pra daqui a pouco eu usar Agora, gente, esse frango aqui que eu selei, ó Eu coloquei ele numa vasilha aqui E agora eu vou colocar outros temperinhos Que eu não tinha colocado, né? Porque eu precisava selar ele Aí aqui eu vou acrescentar pimenta calabresa Que fica uma delícia Os temperinhos são a gosto, tá, gente? Você pode temperar agora aí Com os temperos que você gosta Que você tá acostumado Vou mostrar aqui os temperos que eu gosto de usar, tá? Aqui eu vou colocar orégano também a gosto Vocês sabem que eu não economizo no orégano Que eu gosto muito E colorau E colorau Colorau eu vou colocar uma colherzinha de chá, tá? E vou misturar aqui pra pegar o tempero em todos os frangos O preparo é um pouquinho diferente, né, gente? Como vocês viram aí Mas fica muito bom, viu? Vocês vão ver como que fica lindo esse frango E gostoso demais Vou reservar esse frango aqui Que agora a gente vai pra panela de pressão Coloquei a panela de pressão aqui no fogo Aí agora eu vou forrar o fundo dessa panela Com cebola em rodelas, tá? Ó Já até liguei a panela aqui Não precisa colocar óleo Nem azeite Nem nada não, tá, gente? Já pode colocar direto a cebola Ó, eu forrei aqui com uma cebola média, tá? Mas eu colocaria duas cebolas Só que acabou Então eu coloquei só uma mesmo Mas você pode forrar aí com duas cebolas, tá? Fica melhor ainda Aí agora aqui a gente vem colocando o frango Por cima dessa cebola Tenta ajeitar de maneira que os frangos fiquem tudo assim Pegando no fundo da panela Mas caso não der Pra ficar tudo assim Aí se coloca o outro por cima assim mesmo E agora a gente vai vir colocando aqueles temperinhos Que a gente refogou Aqui por cima do frango, tá? Aí aqui por cima Eu vou jogar um pouquinho de salsinha Que eu tenho congelada aqui, picada E agora aqui, gente A gente vai tampar pra poder cozinhar, né? Tudo aí E não precisa colocar água, tá? Porque os próprios temperos O próprio frango mesmo Vai soltar bastante água Então não é necessário você colocar água Então eu vou tampar aqui, ó Depois que a panela pegar a pressão A gente conta 25 minutos Pra depois desligar, tá? Então ela vai ficar 25 minutos aí na pressão Passei a panela de pressão ali pra trás Pra eu já começar a fazer as outras coisas aqui Pra já ir adiantando essa janta, né? E hoje eu vou usar minhas panelas novas, né? Lá da parada da panela Olha que linda, gente Dessa vez veio um rosa bebê Bem bonito, né? Olha só Ela é de alumínio batido Olha que linda Olha o brilho da panela Dá até dó de usar Olha só que lindo, gente Nossa, coisa mais linda E a espessura, né? Desse alumínio Bem grossão mesmo E hoje eu vou usar pela primeira vez Já lavei, né? Todas as panelas direitinho E vou usar aqui pela primeira vez com vocês O legal dessa panela Que ela tem aqui, ó O cabo pra você segurar E não queimar a mão, né? Eu tenho uma outra de alumínio Que ela não tem Essa partezinha aqui de madeira Pra você pegar Então eu preciso usar um paninho de prato Pra segurar Essa aqui já não precisa, tá vendo? Ela já tem aqui um apoio A tampa dela é de alumínio Com pegador aqui de madeira E a outra que eu tenho A tampa é de vidro Então é bem diferente, né? E o bom que é na cor rosa Que é diferente das que eu tenho, né? Que até agora só tem o jogo vermelho Agora tem o rosinha Pra diferenciar aí, né, gente? Aí eu vou utilizar aqui elas hoje E caso vocês tenham interesse Nesse jogo de panelas Que eu vou usar aqui Eu vou deixar o link na descrição, tá? Lá da parada da panela Vocês têm cupom de desconto Que eu vou deixar também meu cupom aí Na descrição pra vocês Lá tem variedade de panelas, gente E várias cores também, né? Tem de revestimento teflon Revestimento cerâmico Tem de alumínio assim também Alumínio fundido Alumínio batido Então você escolhe lá Que tem vários modelos Aí aqui nessa panela A gente vai fazer um angu Pra acompanhar esse frango Que eu acho que vai dar super certo Nossa, amo angu E dá mais um tempo friozinho assim, né? E o angu que eu faço Ele não vai tempero, tá, gente? Se você quiser temperar aí, né? Fica ao seu gosto Mas eu não gosto Aqui é costume nosso Fazer angu sem tempero Tem gente que chama de polenta, né? A polenta aqui, mineira É diferente A polenta já é temperada Mas o angu mesmo Raiz Ele é sem tempero Então eu vou fazer aqui Sem tempero, tá? Que é o que a gente gosta Aí eu coloco aqui 700ml de água E agora aqui Eu vou misturar Meio copo de fubá, tá? Aí eu vou misturar aqui Esse fubá com a água A água tá fria, tá, gente? Pra poder dissolver aqui o fubá Só depois que dissolver aqui o fubá Que eu ligo o fogo Pra não empelotar Pronto, ó Já dissolvi, tá vendo? Todo dissolvido Aí eu vou ligar o fogo aqui Vou ligar no fogo baixo Porque essas panelas minhas São coloridas Então essas panelas Elas podem ficar no fogo médio Abaixo, tá? Vou colocar o médio Na verdade Não vou colocar fogo alto Por causa disso Mas Se você tiver Com panela comum E pode colocar o fogo alto Até começar a engrossar Depois que começar a engrossar A gente abaixa o fogo, tá? Aí aqui eu deixei no meu fogo médio E vou ir mexendo Até começar a engrossar O fubá aqui já engrossou Tá vendo? Ó Aí quando chega aqui nesse ponto Aí eu já posso mexer Vezo ou outra, tá? Aí eu vou deixar Meio tampado assim, ó Aí vez ou outra Eu venho aqui E misturo, tá? Não precisa mexer direto não Só vez ou outra E vou abaixar o fogo também Deixar no fogo baixinho Aí eu tampo aqui Pra não ficar espirrando Pra todo lado aqui Porque a anguia espirra Bastante, né? I watch you as you dry Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Forever 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 Já refoguei o arroz e o feijão Acabei de desligar aqui a panela de pressão Aí eu vou tirar a pressão aqui Pra gente ver como ficou o nosso frango O angu também eu já vou desligar ele, né? Pra passar pra uma travessa, um prato E aqui, gente, eu tô cozinhando um brócolis no vapor Pra poder fazer uma saladinha de brócolis e cenoura Aí eu tô esperando ele ficar cozidinho aqui Pra poder montar a salada Ó, o angu ficou pronto Vou colocar aqui no prato Ele ficou 35 minutos no fogo, tá, gente? Aí vez ou outra eu fui mexendo Na hora que ele começou a soltar da panela Aí eu já posso desligar, tá? Ó, aí eu passei o angu aqui pra um prato Acabei de abrir aqui o frango, gente Olha isso, que delícia Olha só Hum, nossa, o cheiro tá muito bom Muito gostoso o cheiro Nossa Olha só O frango tá desmanchando aqui, ó Desmanchando Ficou bem cozidinho E ficou esse caldo aqui, ó No fundo, bem concentrado, tá vendo? Com o sabor de tudo E agora pra ficar aquele caldo cremoso Eu vou acrescentar requeijão cremoso, tá? Olha só Você pode também colocar creme de leite Mas com requeijão eu acho que fica melhor Eu vou colocar metade desse pote meu de requeijão Que vai dar umas 200 gramas, tá? Que ele tem 420 Vai dar mais ou menos 200 gramas De requeijão Aí agora é só misturar aqui, ó Tudo Vai ficar aquele caldo bem cremoso Agora eu vou fazer a saladinha aqui, gente A salada é bem simples Eu cozinhei aqui 3 cenouras inteiras Descascadas Com um pouquinho de sal, tá? Eu cozinhei elas inteiras Porque eu quero cortar ela Com esse cortador de legumes aqui Que eu recebi E eu tava doida pra usar Então pra poder cortar Tem que ser elas cozidas, né? Eu não sei se dá pra cortar cru Mas eu fiquei com medo de não dar E acabei cozinhando as cenouras assim inteirinhas Pra agora cortar elas, tá? Aí agora, ó Esse cortador é bem legal Que fica cheio de ondinha a cenoura Aí deixa eu cortar aqui pra gente ver Olha só que legal, gente Que linda que sai Olha só A cenoura fica com umas ondinhas, tá vendo? Que bonitinha Aí assim a salada fica até mais bonitinha Aí eu vou cortando uma por uma Com esse cortador Eu recebi da Alessa, gente Acho que tem na lojinha dela Se eu não me engano Aí eu vou deixar aí na descrição Pra quem tiver interesse, tá? Olha que bacana Nossa, muito bacana, olha Dá pra fazer com batata Fica muito bonitinho, né, gente? Porque a salada fica bem mais bonitinha Que legal, olha só Que bacana Eu passei o frango, gente Com o molho pra outra panela Pra ficar melhor Pra vocês visualizarem, né? Que a outra panela era muito funda E olha só Esse caldo Como que tá cremoso, olha Como que tá grosso Olha Ó o frango Gente, tá desmanchando Só de eu ter mexido Pra misturar o requeijão Já tá desmanchando o frango aqui, ó De tão cozidinho que ficou Eu creio que só 20 minutos Já é suficiente, né? Porque o meu aqui ficou quase 30 Aí agora aqui pra finalizar Eu só vou vir mesmo Com salsinha picadinha Essa minha tava congelada Ó E cebolinha também Picadinha Prontinha pronta, gente Caseirinha Do jeito que a gente gosta, né? O cheirinho tá tão bom O Cláudio vai ver aqui duas vezes Nossa, amor Tá cheirando a casa toda Mas realmente Esse frango cheira demais Fica muito bom Aí já tá tudo certinho, ó O arroz ficou prontinho Joguei um pouquinho Daquele alho fritinho, né? Que eu gosto de colocar Aqui o feijão fresquinho Aí eu joguei um pouquinho De cebolinha Esse frango, gente Olha isso, gente Olha esse frango Ó O caldo só tá engrossando Olha só Aqui o angu E aqui a salada que eu fiz De cenoura e brócolis, tá? Aí eu já tinha que cozinhar Tanto a cenoura quanto o brócolis Com um pouquinho de sal Aí agora eu só joguei Um pouquinho de azeite E coloquei um pouquinho De orégano, tá? Aí eu coloquei Nesse pratinho aqui De coração Que também é lá Da parada da panela Aí fica assim, gente Nossa, eu amei Essa cenourinha picada Desse jeito Com essas ondinhas Ficou muito bonitinho, né? Jantinha pronta, gente Delícia I'll watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but feeling Será que ficou bom, gente? É o froto do Claudio Será que ficou bom? Gente, pode fazer, viu? Excelente Ficou muito, muito, muito bom mesmo Gente, nossa Eu sou suspeita pra falar Porque realmente ficou muito bom Nossa Vou ter que repetir Até, né, amor? Não, a gente tem que repetir Nossa, não tem como, não Ficou muito bom mesmo E eu não poderia deixar de falar Gente São os melhores Que voltem sempre os melhores Gente, façam esse frango Só façam Depois vocês me contam Nossa, tá muito, muito gostoso mesmo O Claudio tá até feliz Sabendo que amanhã No almoço vai ter de novo Não Ainda vai curtir De hoje pra amanhã Vai ficar mais gostoso ainda No outro dia fica melhor, né, gente? É Fica tudo curtido É, verdade Bom demais E você, Bernardo? Tá gostoso? Tá aprovadíssimo Tá aprovadíssimo? Aham Hum Não saí porque é a festa da comida Festa da comida? Aham Você gostou da comida da mamãe? Aham É a festa da comida Deixa aí pra eu ver Vou ter que repetir Ó, o Claudio já vai repetir Não tem como não E nós estamos colocando pimenta, gente Que delícia Com uma pimentinha Nó Bom demais Pimentinha Pimentinha Arquidinha Nunca esqueça disso Você gosta de pimenta também, Bernardo? Ah, não gosto Arde muito, né? Não Queima a boca Parece que tem fogo dentro da sua boca Só adulto aí Mas não pode criança, não Criança não pode comer pimenta, não? Não Não, não pode comer pimenta, não Não Pimenta, não Que arde muito? Hum Aí você tem que correr pro banho pra lavar a boca Hum Tem que Tem que lavar 200 mil vezes I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my walls some time ago A picture of you You're standing by Descasquei e triturei o alho aqui antes de arrumar a cozinha, né? Que aí já arrumo e já fica tudo limpinho Então agora que descasquei, triturei tudo certinho no mini processador, ó, gente Aí eu guardo o alho assim, ó Aqui tem só alho puro, tá? Aí eu coloco nesse pote de vidro tampadinho E conservo na geladeira É muito bom que agiliza muito no dia a dia Às vezes a gente tá na correria e não dá tempo de ficar toda hora descascando alho Triturando o alho Então assim facilita bastante Eu sempre faço assim E aqui tem somente alho, viu, gente? Eu não coloco sal, não coloco azeite, não coloco nada disso E dura tranquilamente por 15 dias na geladeira, tá? Aí é assim que eu faço, né? Que aí facilita a vida da gente Aí eu vou colocar lá na geladeira E organizar aqui a cozinha E eu vou colocar lá na geladeira E eu vou colocar lá na geladeira É a picture of you I could talk to you for hours And we stay up all night And when morning came, we'd make breakfast at bed I don't know why I threw away What we had, what's wrong with me I don't know why I threw it all away And I remember every day And I remember every day that I've spent with you The look you had upon your face When I said goodbye I don't know why, I don't know why I let you go But I was young and dumb And all that I've lived from that time And all that I've lived from that time Pronto, gente, organizamos aqui a cozinha, ó, tudo limpinho, limpei até o chão, então vai ficar tudo organizadinho pra amanhã, aí o Claudio foi lavando as vasilhas, gente, tinha tanta vasilha, mas tanta vasilha, ainda bem que o Claudio pegou aqui comigo, aí enquanto ele foi lavando as vasilhas, eu fui secando e guardando, né, depois eu fui lá e já limpei o fogão, aí agilizou rapidinho a gente limpa a cozinha. Ó, aí tá tudo limpinho, prontinho pra amanhã passar um cafezinho, né, começar o dia tranquilo, nossa, bom demais, né? E agora, gente, eu vou lá tomar um banho, né, e entrar pra debaixo das cobertas, porque tá muito frio aqui, gente do céu, tá muito frio, enquanto eu tava mexendo aqui eu não tava sentindo tanto, mas a hora que eu parei, tá muito, muito frio. Vou lá tomar um banho, né, colocar o Bernardo pra dormir, ir também e deitar, descansar, que amanhã, né, gente, temos muita coisa pra fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o seu like aí, se inscreva aqui abaixo no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!